Atenção Atenção, câmera, ação Botaram pedras espalhadas no caminho Pra interromper de nós os dois a trajetória Judiaram tanto nossos pobres corações Hoje felizes respondemos com a vitória Nos criticaram, nos feriram a própria alma Tiravam as placas pra errarmos o caminho Com fé em Deus transformamos tudo em flores Quem planta o mal só pode colher os filhos É isso mesmo, companheira, tens razão A mão de Deus nos uniu eternamente Com a sanfona, o violão e o nosso verso Nós prosseguimos alegrando toda a gente Águas passadas não roda mais boinho Os nossos versos se espalharam pelo mundo A gaúchinha de Bajé e a sanfona O violão e o gaúcho de passo fundo E os nossos fãs ganham nosso amor profundo Botaram pedras espalhadas no caminho Pra interromper de nós os dois a trajetória Judiaram tanto nossos pobres corações Hoje felizes respondemos com a vitória Nos criticaram, nos feriram a própria alma Tiravam as placas pra errarmos o caminho Com fé em Deus transformamos tudo em flores Quem planta o mal só pode colher os filhos Ah, cimentamos todo bem pelo caminho Colheram flores quem passar na nossa estrada Brotaram sempre da meia-noite pra o dia Quando eu poderia imaginar Quando eu poderia imaginar isto de ti Quando construo uma vida, uma carreira inteira Para depois você vir me dizer isto Como pude me enganar assim, não devia ter te amado Não devia sequer ter permitido que entrasse na minha vida E agora, depois de tudo, vens me dizer que não represento mais nada para ti Vamos Levanta a cabeça, olha-me nos olhos Sim, Ricardo É preciso que eu te diga tudo Já não te amo mais Corta, corta que ficou boa Copia, boa nada, ficou ótima Você está bem, Mary? Estou, estou Não te machuquei, meu amor Não, tua mão apenas passou de raspão no meu rosto Mas não é preciso repetir a cena, não é? Não, saiu perfeita Agora de violência não tem mais nada Ainda bem Puxa, eu não sabia que tinha um marido tão violento assim Ué, o que que há? Eu sou é macho Bem, depois dessa, acho que podemos parar por hoje, né? Ah, ótimo Por mim não, Magalhães Nós podemos continuar? Não mesmo A Angelitinha está cansadinha Já rodamos 25 tomadas hoje Inclusive essa da bofetada É uma boa média, hein? Amanhã às 7 horas todos aqui Até amanhã Até amanhã Peloni, vamos checar o que falta para amanhã Sim, senhora diretora E você não quer comer nada mesmo, meu amor? Um copo de leite, uma fruta Não, meu anjo Ainda é cedo Vamos para casa jantar a comidinha da Azulmira Depois sim Descansar tranquilamente E a Angelita do papai o que que diz? Fala, menina Teixeira, não seja louco Você parece criança Dona Mary Quer tirar a maquiagem aqui mesmo? Não, Caú Aguarda só um instante Enquanto Bela me ajuda a trocar de roupa Não, não, caríssimo diretor A bofetada do Teixeira estava falsa Felone Estava falsa do ângulo que você viu Precisa ver do ângulo da câmera Se eu estou dizendo que estava boa Não, senhora diretora Não é questão de ângulo É uma questão de naturalidade O Teixeira deu com medo Claro De machucar a Mary Ele tinha que dar com raiva Gesto decidido Quero ver? Me dá a deixa Tá bom, Felone Vamos lá Qual é a deixa? Eu digo Vamos Levanta a cabeça Olha-me nos olhos Sim, Ricardo É preciso que eu te diga Já não te amo mais Pronto? Pronto Vamos Levanta a cabeça Olha-me nos olhos Sim, Ricardo É preciso que eu te diga tudo Já não te amo mais Desgraçado Filho do burro Milagre que eu vou acabar com ele Milagre Entra Dá licença, Teixeira Vem entregar isso para o senhor Estamos esperando lá fora Para ver se tem resposta Diga ao portador que irei imediatamente É, senhor Mais uns dois ou três Dias, aí sim Vou pensar só na Angelita Eu vou achar engraçado Se nascer um menino Pelo amor de Deus Nem pense nisso O Teixeira briga Desde o meu primeiro dia de gravidez Ela foi batizada de Angelita Engraçado Eu sempre pensei que ele quisesse um menino Também se viesse um menino Coitadinho dele Ia ter que se vestir de cor de rosa O enxoval é todo para a menina Alegria, alegria, alegria Qual é a piada? Não é piada É a Bela Estava dizendo que se fosse um menino O quê? Bela Você será despedida Se pensar nisso novamente Então você tem coragem diante de uma senhorita Trocar os sexos dela? Dizendo que é homem? Credo, patrão Nem pense nisso Eu até nem gosto muito de homem Só mais cinco minutinhos, meu amor Eu já estarei pronta Não Não te apressa, meu bem Não posso ir contigo Telefonar do escritório Avisando Que o pessoal de São Paulo Da gravadora está lá Alguma coisa? Você está preocupado? Não, nada, bobinha Estou chateado Porque não posso ficar com a minha bonequinha Mas tu não chora Viu, guriazinha Que o papai não demora Mas, senhor e diretório E acaba com esse negócio de italiano Tu só sabe dizer senhor e diretório E da Itália o máximo que tu conhece É até Caxias Não, senhor e diretório E está proibido de dizer senhor e diretório Sim, senhor e diretório Vai, Felone Vai para casa Felone Eu sei que teu nome não é Felone É Fernandes, desgraçado E o Felone tu só conhece É por fotografia Sim, senhor e diretório Vai, Felone Vai para casa Amanhã a gente continua Ainda bem que esse filme está no fim Sim, senhor e diretório Até amanhã, então Até amanhã, pessoal Até amanhã, Felone Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Dá licença, doutor Oh, Teixeira Você sempre pontual, hein Como vão as filmagens? Tudo bem, doutor E o senhor como vai? Ah, vai se vivendo Senta Obrigado Confesso que estou preocupado com o seu bilhete, doutor O que que há? Sabe, Teixeira Quando eu era estudante Gostava de cantar Queria ser artista É uma profissão bonita, não é? É Tem muitos momentos de alegria De satisfação Mas também tem seus momentos ruins O empresário foge com o dinheiro Era isto que eu queria ouvir de você Minha profissão também é muito bonita E eu gosto muito dela Existem casos que parecem perdidos Pessoas desesperadas E a gente consegue fazer a vida renascer Nascimento de uma criança Parece que é a gente que está lidando a vida Mas existem casos Como este Que eu não queria ser médico Mas o que há, doutor? O que o senhor está tentando me dizer? Teixeira A Mary está com uma doença muito grave Ora, doutor Gravidez não é doença Claro Não é a gravidez Teixeira Você é um homem acostumado com o sofrimento Já passou por tudo nesta vida Por favor, Teixeira Me ajuda Faz com que este momento Não seja tão grave para mim A Mary está com leucemia Leucemia Já ouvi falar É muito grave? Teixeira A Mary tem mais 15 dias de vida O que foi que o senhor Diz-se, doutor? Do último exame para cá Leucemia profunda E violenta Mais 15 dias O senhor não pode dizer isso, doutor Como é que o senhor pode brincar desta maneira Com a vida dos outros? Teixeira, acalme-se Contrate, Teixeira Você pode me matar Se quiser Mas não duvida Minhas palavras Senta, Teixeira Senta Você acha que eu seria capaz De dizer uma coisa dessas Não tivesse certeza absoluta? Você será capaz de imaginar O que eu tenho passado Nesses últimos dias? Noites inteiras Sem conseguir dormir Olhando estes exames Fiz uma revolução Dentro daquele laboratório E exigi conferências E mais conferências Tinha que haver um erro Este exame de sangue Feito há 45 dias E este outro 30 dias após Com este resultado horrível Mas doutor Este segundo exame Com certeza não é dela É de uma outra pessoa Não, Teixeira Foi tudo conferido Perfeito Testado Esta doença é assim mesmo Se manifesta de uma hora para outra Mas ela está bem Alegre Feliz Ela não sente nada Essa doença não tem sintomas Não avisa Mas não é possível Que a vida seja assim Por que isso com ela e comigo? Depois de tanta luta A minha vida já foi tão sofrida A minha infância O senhor sabe Que eu já passei, doutor A vida é muito frágil, Teixeira É como um brinquedo de criança Qualquer coisa Ela se quebra É como um brinquedo Qualquer coisa E ela se quebra Não 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 Cala a boca, gurê E quando eu fizer uma pergunta Vê se responde direito Fica aí tocando essa porcaria Onde está o velho? Estou aqui O que é que você quer? O que é que eu quero? Vim reclamar os meus direitos Meus e dos meus dois irmãos O que é que é, rapaz? Dividiu as terras entre quatro? Nós somos só três Ele também é meu filho Isso é problema teu, velho Ninguém mandou tu casar de novo Estas terras têm que ser divididas Entre eu e meus dois irmãos E não temos nada com o teu casamento Com essa coitada aí Lúcio Vê como tu fala Eu sou teu pai E Ludurina não é uma coitada Tá bem Como tu quiser Mas eu não vou dividir as minhas terras Com esse Bastardo O que? Sim Um bastardo Meu Deus Não devia ter feito isso, velho E saia da minha frente Não ponha mais os pés aqui Enquanto estiver vivo Não devia ter feito, velho Vivo, você quer ver o meu violão Você quer ver o meu violão Meu velho Teixeira Teixeira Vitor, traz um copo d'água Pro teu pai Eu vou te agradecer É uteriveness Eu vou te agradecer E a minha filha, doutor? Ainda não sei, Peixeira. Acho que a medicina ainda não chegou lá. Só fazendo um exame na criança, depois que nasceram. Mas, doutor, o senhor acha que a nossa conversa vai terminar assim? O senhor acha que eu vou sair daqui sem saber tudo? O senhor acha que eu vou poder continuar vivendo tranquilamente com perguntas sem respostas? Está bem, sei que não adianta esbravejar, mas também não aceito ficar impassível. Vamos conversar com um pouco de calma. Você disse que a Mary só tem mais 15 dias de vida e que não há erro nesse diagnóstico. Sei que você é nosso amigo. É médico da Mary há mais de 10 anos. Mas, você não é especialista nessa doença, não é? Não. Eu sou ginecologista. Mas mostrei esses exames a todos os médicos da cidade. Houve dias que ficamos aqui, nesta sala. Cinco ou seis médicos reunidos, horas e horas. Sim, eu sei. Mas e fora daqui? Rio ou São Paulo? Quem é a maior autoridade nessa doença no Brasil? Não é por duvidar de vocês. Mas você acha que eu vou ficar parado, esperando o tempo passar? Claro. 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 Se bem que nem o maior especialista conseguirá mudar o que aqui está. Mas, doutor Álvaro, a ciência está sempre evoluindo. Quem sabe não existe alguma descoberta? Quem sabe, neste momento, não estão descobrindo alguma coisa que... A salvação... Tem razão, Teixeira. Nunca é o fim. Doutor César Camargo de Alencar, Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós devemos salvá-la, doutor. Se não pudessem as duas, que Deus pelo menos poupe a Angelita. Não adianta mais. A esta hora, ele não está mais no hospital. Mas não faz mal. Você pode ir a São Paulo amanhã? Eu? Claro que posso, doutor. Pois não. Então leva tudo isso para ele examinar. Quando você chegar lá, eu já terei falado com ele por telefone. Obrigado, doutora. Tudo como a senhora disse. Só não estou entendendo. Não tem convidado. Só dois pratos. Qual é a festa? Tu não entende disso, Sumira. É um jantar de reconciliação. Tivemos uma briga violenta hoje. Acabou ele me dando uma bufetada. Ai, patroa, não. Não acredito. Mas uma bufetada, Sumira, que se eu não tivesse me segurado na porta, eu teria caído. Cachorro, pai desnaturado, mas ele vai ter que se entender comigo. Deixa comigo, minha filha. Só que tudo isso, Sumira, não há cena do filme. No filme? É um safadinho. Então você me dá um susto desses? Não há cena do filme. Olá, meu amor, como você demorou? Devagar, devagar. Eu estava contando para a Zomira a bofetada que você me deu hoje e ela acreditou. Ah, é? E então, o que o pessoal de São Paulo veio fazer aqui? Ah, uma chatice, meu amor. É sobre a renovação do nosso contrato. É uma série de coisas novas que eles querem colocar. Vou ter que ir a São Paulo amanhã de qualquer maneira. Amanhã? Mas como, meu bem? E a filmagem? Nós temos que terminar logo esse nosso último filme. Último? Como o último, meu bem? Claro, o último. Não é o último que estamos fazendo? Naturalmente, vai ter um próximo. Mas com toda certeza, esse é o último filme antes da Angelita nascer. Ah, sim, claro. O que foi que você entendeu? Nada, meu bem. Achei esquisita a maneira como você falou. Vou telefonar o Magalhães para aquele filme Sem Nós amanhã. Depois, meu amor. Vamos jantar primeiro. Não. É melhor agora. Depois eu posso não encontrar ele no escritório. É só um instante. Está bem. Eu vou esperar, hein? Esse ângulo é bonito. É, mas vai se reconhecer que não é, Mary. Não, mas tem um outro slide melhor. Então, acaí, Romilda. Não, não, não. Ainda não é esse. É, mas esse dá. Esse é muito bom, hein? Mas pelo ângulo que o Magalhães quer, não dá. Ah, mas eu acho que... Deixa eu ver. É esse, ó. É esse que eu falo, ó. Liga a luz aí. Assim, ó. Repara. Esse ângulo. Começa fechado aqui e aí abre a zoom até plano geral. O que você acha? É, por esse ângulo tá bom. Dá pra tapear. Tapear nada. Ninguém vai dizer que não é a Mary. Peraí. Alô. Ô, Magalhães. Telefone pra você. É o Teixeira. Oi, bicho. Quem é que manda? Mas, Teixeira, amanhã não dá. Você não pode ir depois da manhã? Não, Magalhães. Essa viagem é mais importante do que tudo pra mim na vida. Mas eu vou de manhã e volto de tarde. Mas, Teixeira, amanhã é o playback do bailado. Todo mundo convocado. Cenário imenso. Bailarinas. Eu prometo liberar você até o meio-dia. Filmo todas as tuas tomadas de da Mary de manhã. Você pode viajar de tarde. Não resolve? Pode comprar as passagens. Ok. Ah, fica tranquilo. Há sete horas em ponto. Tchau, boa noite. Temos que alterar a ordem de filmagem das tomadas. Rodar tudo que for do Teixeira e da Mary de manhã. Quer que eu ligue pro Celone pra ele vir pra cá? Não, não. Pelo amor de Deus. Cento e trinta e quatro, primeira. Atenção, vão se filmar. Silêncio no estúdio. Toda a luz. Luz ligada. Atenção, câmera. Câmera. Solta o playback. Playback ligado. Ação. Ação. Estradas que se vão. Estradas que se vão. Estradas que se vão, por elas eu me vou, não sei mais quem eu sou. Andando sem parar. A chuva me molhando, o sol queima meu rosto e a brasa do desgosto. Não para de queimar, a mágoa me tortura, a mágoa me tortura, vergonha de mim mesmo. Por isto eu ando a esmo. Por isto eu ando a esmo, de tudo ela é culpada. Dizia que me amava, depois me abandonou. Só hoje me encontrou, andando pela estrada. Quando me viu, ajoelhou-se aos meus pés, pediu perdão. Arrependida, confessou sua traição. Tive vontade de matar, mas não matei, porque a ela um dia eu dei, o meu pobre coração. Pomei-lhe as mãos, e os seus joelhos descolaram-se do chão. A soluçar sobre o meu peito sem razão. Tive vontade de levar, mas não levei, meu amor te esquecerei, nas estradas que se vão. Corta! Corta a luz! Corta! Corta a luz! Corta! Corta a luz, certo? Corta a luz. Música Sr. Vitor Mateus Teixeira de Porto Alegre Faça-o entrar Doutor César Sim, o doutor Álvaro telefonou-me de Porto Alegre Sente-se, por favor Eu me sinto muito grato pela confiança que o senhor está depositando em mim Eu só espero, Sr. Teixeira Que o senhor não exija nada além daquilo que a ciência colocou em nossas mãos Eu entendo o que quer dizer, Dr. César Mas eu não ficaria tranquilo se não viesse até o senhor Que, como disse o doutor Álvaro, é o maior conhecedor dessa doença no Brasil Isso é bondade dos meus colegas, Sr. Teixeira Mas vamos ver os exames, sim? Pois então É inacreditável 15 de agosto Perfeito 24 de setembro Sr. Teixeira Tudo o que lhe foi dito, lamentavelmente é certo São mais 15 ou 20 dias até o parto? Ela não resistirá Não, doutor Não é assim Não acredite nisso Eu preciso ir adiante Ir até o fim Olha, eu estou tranquilo Eu já imaginava que o senhor me dissesse isso O que eu quero do senhor é um conselho Um amigo Me ajude até o fim Quem é a maior sumidade no assunto? Onde está ele? Na Europa? Nos Estados Unidos? Sim, eu entendo Se fosse a minha mulher Mesmo eu sendo médico E conhecendo perfeitamente o estado dela Eu faria o mesmo Nova York Doutor Sherman Agora são sete horas em Nova York Ainda há tempo É assim que se deve agir, amigo Teixeira Bater em todas as portas Quando o destino, às vezes, tão cruelmente bate na nossa porta Bater em todas as portas Bater em todas as portas Quando o destino, às vezes, tanto é a porta Tá surda, mulher? Não ouviu bater, não? Viemos buscar o que é nosso Aqui não tem nada de vocês Como é que não tem? Depois que o velho morreu, tudo que tem aqui é nosso Vamos lá, pessoal Não, a máquina não O quê? Pois se é coisa de mais valor que tem aqui, mulher E a semana que vem A gente vem tomar conta das terras Pronto Tudo pronto, pessoal Vamos embora Ei, Lúcio Olha o que eu achei Não, larga o meu petiço Larga o meu petiço Foi meu pé que me deu Aí, guri Vitor 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 Tudo não Sempre resta uma esperança O doutor Sherman disse que dois casos assim já passaram pelas mãos dele Um na Europa e o outro nos Estados Unidos Os dois pacientes se salvaram Eu não disse, doutor Eu sabia, eu sabia Calma, calma Ele disse também que não poderia garantir nada Foram dois casos que se salvaram Entre mil que não tiveram solução Mas eu sei que o caso da Mary também é assim Eu sei Senhor Teixeira Ele se interessou pelo caso E está disposto a vir ao Brasil A ir a Porto Alegre Basta que o senhor pague as despesas de viagem dele E talvez alguns exames Que devam ser feitos nos Estados Unidos Eu não sei o que dizer, doutor O que que lhe devo além dessa felicidade? Nada Apenas esse telefonema para Nova York Que o senhor pode acertar com a recepcionista O que eu quero é que a sua senhora se salve Essa lasanha é das que a senhora gosta O que que vai tomar? Eu atento Pronto? O patrão é o senhor Um momento Adivinha quem é patrão? Oh meu amor Onde é que você está? No aeroporto em São Paulo Estou muito feliz Consegui resolver tudo Vou chegar aí às 11h30 Mais ou menos Por que meu amor? Vai descansar e vem amanhã Já comprou passagem? Está bem Te espero Não meu amor Eu vou te esperar Tchau Outro pra ti É um maluco Com mais essas cinco tomadas Completamos uma média boa pra amanhã É, e todas elas Sem o Teixeira e a Média Alô 247200 Quem? Magalhães? Ah, ele está muito ocupado agora Pode falar comigo mesmo Sabe que você tem uma voz muito gostosa É, sou assistente dele Felone Substitua ele em tudo Quem? Desculpa, é brincadeira Eu não reconheci a sua voz Magalhães É pra ti É a dona Mary Sim, Mary Ah, sim, sim Está bem Vamos se evidenciar Boa noite Vamos modificar o plano pra amanhã O Teixeira pode filmar o dia inteiro Ele chega esta noite Amém O que é isso? 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 Bem, vamos resolver isso depois. Vamos ensaiar. Fá maior. O que é isso? 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 Vem. Vão, Mimosa. Vão, Mariana. Vem. Vão, Mimosa. Vão, Mariana. Quem é a senhora? O que faz aí? O senhor é o dono? Sou. O senhor, desculpe a gente ter entrado. Eu e meu filho estamos andando há três dias, dormindo por aí. O senhor não se importa de deixar a gente passar a noite aqui por hoje? Aí? Sim. Por mim, pode ficar o tempo que quiser. Mas essa tapela está caindo aos pedaços, hein? Não tem segurança nenhuma. Mas é melhor do que na rua. A gente vai arrumar tudo. Deus lhe pague. E Nossa Senhora lhe acompanhe. Amém, dona. Toca, Mimosa. Vão, Mimosa. Vão, Mariana. Agora temos onde morar. A nossa casa. Agora vamos trabalhar? Vamos. Tu ajuda a mamãe a arrumar tudo. Ajuda. Ajuda. Mãe, eu já terminei. Tô com fome, mãe. Não tem nada pra comer. Hoje não tem nada, meu querido. Mas amanhã a mamãe promete que... Olha, ainda tem algumas laranjas naquele pé. Espere aqui que a mamãe vai ver. O que foi, meu amor? Calma, meu bem. O que foi? O que foi, meu anjo Mary? O que há? Fala pra mim. Um pesadelo. Um sonho horrível. Ah, calma. Foi tudo um sonho. Já passou. Tá tudo bem agora, Bensinho. No início foi lindo. Ela já tinha nascido. Parecia um anjo. Tu estavas com ela no colo. Muito sem jeito. Quando eu fui pegá-la, não sei. Ela escapou das minhas mãos e caiu. Aí então, foi quando eu gritei. Não era de carne. Era uma boneca de lousa toda quebrada. Oh, meu amor. Foi horrível. Toda quebrada. Calma, meu amor. Esqueça. Foi tudo um sonho ruim que já passou. Como é? Vão filmar isso de uma vez? Pronto. Já estamos prontos. Então, Teixeira, tu estás te arrastando num túnel subterrâneo pra chegar até onde a Mary está presa, certo? Mais suor aqui no rosto, Teixeira? Mais suor? Fecha os olhos, Teixeira. Pronto, suor? Atenção, toda luz. Câmera. Ação, Teixeira. Aí. Mais um pouco, Teixeira. Mais expressão de sofrimento. Tá bom, tá bom. Corta. Sim. É isso mesmo. Quem? O seu Teixeira. Ele está filmando. Como? O médico da dona Mary. Urgente. Um momento, então. Mais um pouco, Teixeira. Aí. Agora, quando chegar na boca da caverna, você olha ao redor e aí... Telefone pro senhor, seu Teixeira. É. Te... Corta! Telefone numa caverna. Alô? Teixeira. Recebi um telefonema agora. E como é importante pra ti, resolvi ligar aí pro estúdio. Espero não ter interrompido em nada. O doutor César de São Paulo, avisou que o doutor Sherman, já chegou de Nova York. Está em São Paulo. E chega amanhã aqui em Porto Alegre. Ótimo. Que bom que ele pode vir logo. Sim, sim. O senhor mesmo falará com ela? Ela está em casa? Ela está em casa? Então, vou ligar já. Direi que é um médico famoso, fazendo uma pesquisa pelo mundo. E que um colega meu de São Paulo, pediu que eu indicasse dez senhoras grávidas pra ele examinar. E que você permitiu que eu indicasse o nome dela. Certo? Muito prazer. Pelo menos alguma coisa, ele já diz em português. O que ela disse? Ela disse que nós falamos em português muito bem. Ele diz que se sente muito satisfeito e muito honrado por você consentir que ele a examine. Seja tudo pelo bem da ciência. Ele disse que podemos começar a trabalhar para não roubar muito tempo de vocês. Uhum. Tudo está tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Está tudo bem agora. Bem... Precisamos apenas um pouco de sangue agora. Tudo bem, Mary. Agora precisa tirar um pouco de sangue. Só peço a ele pra não tirar muito. Porque a Angelita está vivendo dele. O Dr. Sherman te pede desculpas mais uma vez. Mas ele diz que faz questão que os exames sejam feitos no laboratório dele em Nova Iorque. Dentro de uma semana teremos resultados aqui. Atenção, passageiros da Varig, com destino ao Rio de Janeiro. Portadores de filhos. Eu vi chuveiro, vi relâmpiar. Mas mesmo assim o céu estava azul. Sambor e pembas, folhas de jurema. Oxó se reina de norte a sul. Tarararararararariirara. Pronto, agora que já terminei aqui pode deixar que eu arruma as roupas do patrão. Deixa sumida. Vou aproveitar que ele viajou para fazer uma limpeza aqui. Tem muita roupa dele que precisa ir para o tintureiro. Então eu vou dar uma olhada na cozinha. Mas não fique se cansando aí, hein? Tá, tá, tá... Mas não esqueça de apanhar a roupa pra mandar lavar, hein? Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Vitor, que bom que você chegou lá. Não, não chora, meu filho. Eu não vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Só quero que, quando você crescer, seja um homem bom, como o seu pai foi. Mamãe! E quando você precisar de alguma coisa, pede para sua madrinha, Nossa Senhora de Fátima. Eu não vejo nada de mal nesse bilhete. Pode ser até um assunto particular entre dois homens. Sim, pode ser. Mas esse, por favor, não diga nada a Mary. Compreenda, Silvia. Eu não posso ficar com essa preocupação. Você não é apenas minha amiga, colega de colégio. Você também é médica, colega dele. A você ele dirá do que se trata. Sim, quanto a isso não há dúvida. Mas eu acho que você está se preocupando sem motivo. Por favor, Silvia, faça isso por mim. Claro, bobinha. E para que tire qualquer tolice da cabeça... Onde é o telefone? Ali. Por favor, eu poderia falar com o doutor Álvaro? É a doutora Silvia. Pois não. Doutor Álvaro, como vai? É Silvia. É, a doutora Silvia. Doutor Álvaro, eu precisaria que o senhor me recebesse para uma consulta. É, consulta. Quando é que poderia ser? Por mim, até hoje mesmo. Dentro de meia hora? Estarei aí, doutor. E muito obrigada pela atenção. Não, naturalmente que não é nada grave. Eu lhe direi pessoalmente. Obrigada. Pronto. Está mais tranquila agora? Não, ainda não. Você promete que me dirá ainda hoje do que se trata? Mesmo que seja por telefone? Claro que direi, querida. Logo que eu sair de lá. ... ... ... Por favor, podia me conseguir uma ligação para Porto Alegre? 243300. É descagem direta, não é? Posso esperar na linha? Obrigado. Doutor Álvaro? Ah, desculpe incomodá-lo. Mas como já são sete e meia, eu fiquei com medo que o senhor saísse do consultório. Há alguma novidade? Não, ainda não. Não te esquece que Nova Iorque ainda é cedo. Não, não vou sair. Vou ficar aguardando até 10, 11 horas. Não, não agradece. Fica descansado, eu ligo para ti. Sei, sei. Se você não estiver, eu deixo o recado. Eu entendo, deixeira. Até mais tarde. Sim? Está aqui a doutora Sílvia. Ah, faça entrar. Tenha bondade de entrar. Obrigada. Doutora Sílvia, que satisfação. Como vai, doutor Álvaro? Tenha bondade de sentar. Em que posto lhe servir? Eu vim lhe procurar, doutor Álvaro, a pedido de Mary. Ela encontrou um bilhete no bolso do Teixeira. Sim. Pelo amor de Deus, doutor Álvaro, isso não é verdade. Não pode ser verdade. Mas há uma esperança na resposta do doutor Sherman. Sim, mas o que eu digo a Mary agora? Se o Teixeira não disse nada a ela, é porque assim ele quer. Só ele pode resolver se ela deve saber ou não. Tem razão. Vou inventar uma explicação no caminho até a casa dela. Mas se esse doutor Sherman telefonar, o senhor promete me dizer o resultado? Naturalmente. Eu estarei na casa dela. Diga que é um amigo meu que quer falar comigo. E rezemos para que as notícias sejam boas. Deus o ouça. E obrigada pela confiança. Passar bem, doutora Sílvia. Até logo. Alô? Doutor Sherman? A hora? Oh, Silvia. Como você demorou? O doutor Álvaro tinha um cliente para atender. E eu não queria sair de lá sem falar com ele. Ah, e então? Acalma-te. Como eu imaginei, não era nada contigo. O doutor Álvaro precisou de uma quantia e pediu a Teixeira que lhe adiantasse. Contigo junto, ele se sentiria constrangido. Alô? Sim, doutor Álvaro, sou eu. Sim. 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 Por favor, diga logo, sim ou não. Sim. Sim, eu sei. Sim, eu estou ouvindo. Está bem. Obrigado pelo seu interesse. Não, não se preocupe. Obrigado. Sim, obrigado. Peixeira, está na hora do show. Já vou indo. Sim. O doutor Álvaro me contou muito reservadamente. Por isso, espero que não fales nada. Nem mesmo com a Teixeira. Mas claro, minha querida. Oh, eu estava tão preocupada. Pensando em mil coisas. Em mil bobagens. Agora sim, estou tranquila e feliz. Sim. O que será? Será o Teixeira? Alô? Sim. Ah, pois não. Um momento. É para você, Silvia. Para mim? Bem, eu deixei dito que estava aqui. Alô? Sim, é a doutora Silvia. Diga. Não, não pode ser. Sim. Eu entendo. Está bem. Obrigada. O que foi? O que houve? Alguma notícia ruim? Senhoras e senhores, agora com vocês, o ídolo das multidões, Teixeirinha. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, que a vida é uma beleza. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, que a vida é uma beleza. A vida para ser vivida não é somente o dinheiro. Amar e cuidar da saúde é Deus pra ser o companheiro. Vem, meu povo, que a vida é uma beleza. Vem, meu povo, de mãos dadas, formando a grande corrente. Canta, meu povo, não chora. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, que a vida é uma beleza. Canta, meu povo, canta. Não torne a vida em tristeza. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, que a vida é uma beleza. Enquanto houver as igrejas, enquanto houver as religiões, haverá sempre e eternamente. Deus em nossos corações, Deus construiu esse mundo, em sete dias pra nós. Canta, meu povo, não chora. Deus quer ouvir a nossa voz. Canta, meu povo, canta. Não torne a vida em tristeza. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, que a vida é uma beleza. Canta, meu povo, canta. Não torne a vida em tristeza. Canta, meu povo, canta. Canta, meu povo, que a vida é uma beleza. Canta, meu povo, canta. Por isso que ele andava assim, nesses últimos dias. Pobre do meu amor. Mary, eu não queria te dizer. Mas os meus sentimentos me traíram. Mas por que não, minha amiga? É melhor assim. É melhor que eu saiba. Só que devemos fazer um trato. Você não dirá a ninguém que me contou. É melhor que eu serei mais feliz do que ele morando. Oh, meu Deus. Pelo menos salve a Angelita. Para que ele não fique tão sozinho. Mãe? Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?